Anualmente, centenas de policiais, oficiais, agentes, delegados se aposentam. Eles deixam a polícia para irem gozar da justa aposentadoria, de um justo descanso. Então, este número de policiais que se aposentam tem que ser reposto. Então, se saem 10, para manter no mesmo número de policiais, tem que entrar 10. Então, se aposentam 20, tem que entrar 20. Isso para se manter o mesmo padrão de atendimento. Só que não foi isso que o governador Flávio Dino prometeu na campanha, na minha frente, nos debates que nós travamos na televisão. Ele prometeu de forma muito clara, e eu perdi voto por causa disso, porque eu disse que não era possível fazer. Porque isso era uma irresponsabilidade. Além de dizer que ia dobrar o contingente da polícia, ele tinha que dizer de onde vinha o dinheiro para pagar essa conta. Nossa, a polícia tem 8 mil e tantos homens, incluindo polícia militar e civil. Mas ele está dizendo que tem 12.500, está na propaganda dele. Olha o absurdo. A polícia tinha 8 mil e tantos homens. Ele tinha que deixar com 16 mil agentes, militares e civis. 16 mil. Foi o que ele prometeu para todas as pessoas que assistiram o seu programa de governo e os seus debates comigo. Muito bem. Ele não deve ter aumentado 10% deste contingente. Deve ter pouco menos de 10%. Então, para quem disse que ia dobrar...